A região serrana e dos lagos são os lugares mais procurados para quem vai passar o Réveillon longe da capital fluminense. A Vanessa Libório, que estava na praia, agora está na rodoviária do Rio de Janeiro. Oi, Vanessa, boa noite para você. Como é que está o movimento aí? Oi, Janine Celso, boa noite para vocês. Olha, aqui na rodoviária a movimentação é grande e a maioria das pessoas que chega aqui ao Rio vem aqui mesmo do Sudeste. Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Olha só como está cheio. A previsão até o final do dia é de 29 mil embarques e 23 mil desembarques. Só hoje estão saindo ou chegando ao terminal 1.670 ônibus e desses aí 630 são extras. Desde o feriado de Natal até o dia 6 de janeiro, a estimativa é que façam por aqui 1 milhão de pessoas. Feliz Ano Novo para vocês. No Rio de Janeiro, Vanessa Libório. Obrigada, Vanessa, para você também. Vamos agora ao vivo até o aeroporto de Brasília para saber como está o movimento nesse penúltimo dia do ano. Raquel Vargas tem as informações ao vivo. Oi, Raquel, boa noite para você. Oi, Janine, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a movimentação neste momento é bem tranquila, já foi mais intensa por aqui, mas deu uma reduzida. A previsão da Inframérica é de que só hoje 50 mil passageiros passem pelo aeroporto internacional Juscelino Kubitschek. Bom, e os locais mais procurados pelo brasiliense são São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Natal, Salvador e Recife. Lembrando que o aeroporto de Brasília é um dos maiores centros de conexão do país. 42% dos passageiros usam o terminal justamente para se conectar a outras cidades. Além disso, Brasília faz voos diretos para oito cidades no exterior, entre elas Miami e Orlando, nos Estados Unidos, e Cancun, no México. Segundo a Inframérica, de meia-noite até as 19 horas de hoje, dois voos sofreram atrasos e não houve cancelamento. De Brasília, Raquel Vargas. Obrigada, Raquel.